Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui. Eu só queria dizer que estamos com uma nova capa neste canal. Aí em cima, se tiver no canal, acho que não aparece. Mas enfim, entra no canal, vai ver a capa linda, roxa, maravilhosa. Tô muito feliz. Achei ela muito, muito linda. Tudo isso é pra vocês e por vocês sempre. Então hoje, galerinha, eu estou aqui porque tivemos uma excelente aceitação ao nosso novo formato de piores. Já que, como eu expliquei pra vocês, eu tive muitos problemas com os meus piores indo nos lugares, indo na manicure, indo no restaurante, indo na massagista, eu decidi fazer os piores do delivery. porque aí eu estou avaliando o restaurante, eu estou provando as comidas, todo mundo está falando mal, lendo as avaliações, tudo como acontecia nos outros vídeos. Porém, não temos o rosto de ninguém, não temos exposição de local algum. Então, tá tudo certo, tudo resolvido. E o melhor de tudo é que vocês super curtiram o vídeo. Então, eu vou fazer de todas as comidas que me vierem à mente. porque eu adoro fazer essas coisas, essas avaliações. Eu acho super legal e até pra conhecimento meu e pra conhecimento de vocês também, pra saber o que temos por aí nos entregando, não é isso? Nos entregando e nos oferecendo por aí. Mas enfim, galerinha, já deixa seu like, comenta nesse canal qual o próximo delivery que vocês querem que eu faça, que eu vou fazer todos que vocês me pedirem. e se inscreve nesse canal maravilhoso. E logo, logo chegaremos a um milhão. Tem uma abelha querendo entrar no meu apartamento, gigantesca. E se ela entrar aqui, eu tenho que sair, né? Porque o apartamento é tão pequeno que se ela entrar, eu tenho que sair. Então, se possível, querida, não descobre a fresta que tem ali do lado, por favor. Mas enfim, galera, vou abrir aqui o meu aplicativo. Assim como no outro, eu fiz na Rappi. Vocês sabem, eu sempre falo da Rappi. A Rappi é o melhor aplicativo, sem dúvida, de entrega. Sou completamente apaixonada. É bom que eles tenham avaliação. E a galera avalia mesmo. Eu mesma avalio sempre. Se vocês nunca utilizaram Rappi, Rappi é maravilhoso. Pode buscar coisa na farmácia, no supermercado, em todos os restaurantes que tu imaginar. E o melhor de tudo é que tem uma uma aba que chama qualquer coisa. Você pode pedir, tipo assim, vai na casa da minha amiga pegar uma sacola. Ele pega a sacola e traz pra ti. Isso já salvou minha vida, eu não tenho palavras. Se você nunca usou, usa esse código, cabrezolim, que você ganha 150 reais em frete grátis. É muita coisa. Muita, 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 muita coisa. Então, hoje, já é o horário de almoço. Na real, já passou. Meio dia e 42. Eu vou... Eu tinha pensado em comer um cachorro quente. E aí, eu acho que eu vou ver aqui. Vamos ver se tem algum com avaliação ruim. E aí, eu já vou mostrando pra vocês. Rappi, 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 Rappi. Pegar aqui. Se não, vocês veem o meu endereço. Vamos lá. Restaurantes. Primeiramente, eu vou ordenar aqui. Vou botar lá no 3. Ver resultados. E aí, aqui... Vamos ver se tem a categoria hotdog. Se não, eu vou digitá-la. Hotdog. Ó, tem vários. E agora, eu vou ver as avaliações. Eita, tem muitos. Vamos ver as avaliações. Encontrei aqui um com 3.3. 3.453 avaliações. Então, vamos ler algumas dessas avaliações, né? 3.453. A primeira já é de 1. 1 é de 1 a 5 que as pessoas podem avaliar, né? Fiquei sem almoçar. Foram 47 minutos para um cachorro quente. Motoboy levou um tempo estimado pelo Maps entre o local e minha casa. O restaurante que atrasou. Vinícius. 1 também. Não comprem com horário e não atendem o telefone. José. Avaliação 1 também. Legal que tá sendo uma depois da outra com a avaliação 1. Fiz um pedido com itens adicionais. No caso, 2 hotdogs e paguei salsichas extras. Fora isso, o combo viria com batatas fritas e não veio. Foi uma péssima experiência. Bruno. 1. Pedindo diferente da descrição de venda. Francisco. Vieram dois lanches de carne louca quando deveria ter vindo um de carne louca e outro seria hotdog. Caroline. Ó minha xará. 1. Lanche pequeno pelo valor pago. Dana. 1. Encontrei um cabelo no meio do cachorro quente. Isso é um absurdo. Que legal. Jonas. 1 também. Eita. A comida veio com gosto estranho. Não recomendo. Bom, depois deste, acho que não precisamos ter mais dúvidas de que esse será. O nosso pedido. Eu vou pedir aqui os principais dele. E dele logo, logo veremos. Assim que chegar. Acabei de realizar o pedido. 1h04 da tarde. E a previsão de entrega é 1h53. Então, mais uma vez, eu já vou chamar o chat do Rappi. Pra ver como que está o andamento lá no restaurante. A última vez do hambúrguer, o menino do Rappi ficou esperando um tempão pra receber o pedido. Então, a justificativa da entrega. Será que está no restaurante? Será que vai dar certo hoje? Não teremos nenhum atraso. Veremos. Veremos. Vou aguardar. Ó, galera. Vou mostrar pra vocês. São 2h27. O pedido ia chegar 1h53. Era a previsão de entrega. E o Rappi tá esperando pelo pedido desde a 1h26. Ele chegou lá 1h26. Então, ele tá ainda esperando pelo pedido. E era pra chegar 1h53. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês que eu até chamei ele. Pra ver se ele já tava esperando na loja. Ou se já estavam preparando. Ele disse que já tava esperando a 1h30. Ele já estava lá. E ainda não saiu. Podemos constatar que a primeira avaliação sobre o atraso já está corretíssima. Porque, coitado do moço que tá lá esperando. Faz, tipo, 1h que ele tá esperando lá. Por 3 cachorro-quentes. Porque eu pedi 3. Porque eu li as avaliações. E achei esses 3 com mais chances de a gente conseguir descobrir se as avaliações estão corretas ou não. Bom, bebê. Eles vão usar o que interessa. Acabou de chegar. Detalhe. Minha recepção deve pensar que eu sou muito comilora. Não que eu não seja. Mas, tipo, eu pedi 3 cachorro-quentes. E eu tô sozinha. Vamos ao primeiro. Eu pedi um que é com bacon. Normal. E eu pedi um vegano. Porque eu dei umas olhadas nas avaliações. E as avaliações do vegano eram péssimas. Opa! Temos uma embalagem aqui que não pode aparecer. É grande. Ó, a aparência dele bem gostosa. Eita. Eita, Caroline. A aparência dele é bem gostosa. Esse claramente é o bacon. É só pão. A primeira mordida era literalmente só pão. Dá até pra mostrar, ó. Só tem pão. Não tem mais nada. Comer, comer. Permaneço sentindo só pão. E agora eu senti um gostinho de salsicha. Hum. Hum. Ele é bem saboroso. Porém, eu concordo com uma das avaliações que eu li. Que ele era muito seco. Que no caso, eu li mais avaliações do que eu... Eu não sei explicar. Mas, por exemplo... Sei lá. A salsicha dele é bem seca. Bem seca mesmo. Vou provar o próximo. E vou pegar uma água. Eu sou uma pessoa que eu não bebo enquanto... Durante as refeições. Mas tá impossível. Não tem como não beber com esse... Real oficial. Bom. Esse é um super dogão. Segundo o que eu pedi, é um super dogão. Que é aquele dogão de São Paulo. E eu acho isso maravilhoso. Porque lá no Sul, é muito diferente o cachorro quente daqui. Aqui em São Paulo, vocês põem purê de batata. Eu acho isso muito estranho. Confesso. Mas acho muito gostoso. Opa, opa. Não pode mostrar a embalagem. Porém, acho muito gostoso. Porque foi ideia maravilhosa botar um purê de batata dentro do... E eu acho que vai ser melhor esse. E vai ser menos seco. Tendo em vista que tem o purê de batata. Ó, ele é bem grande. Esse aqui é pesado. Nossa, eu achei bem recheado. Bem recheadão. Comer, comer. Comer, comer. O que eu vou dizer? Tem tipo vinagrete. Eu não gosto de tomate. Eu já deixei isso bem... Claro. Hum, agora pegou a salsicha. Tipo assim, eu achei a apresentação dele maravilhosa. Super recheado. Não veio o purê de batata aqui. Ah, tem um pouquinho ali no canto. É, é. Talvez eu concorde com as pessoas. Ele é meio fraco. No sentido de... Por mais que tenha um monte de coisa, tipo... Não sei. Eu não comeria. Detalhe que eu tenho três pessoas que vão comer hoje de noite os cachorros quentes, tá? Eu não vou jogar fora, pelo amor de Deus. Ou eu sempre dou pra alguém na rua. Meus porteiros amam esses vídeos maravilhosos. Mas normalmente eu como. Mas tipo, esse é um que eu não vou comer. Realmente. Não vou comer. Por causa do vinagrete. No caso, eu não gosto. E que não dizia. Porque se dissesse, eu teria pedido 100. E vamos ao vegano. Esse eu tô curiosa. Confesso que esse... Eu estou bem curiosa. Comi uma vez um vegano num food truck. Eu achei maravilhoso, tipo... Na realidade, o que faz ele ser cheio... É que eles atolam de batata doce. Batata frita. Oxi! Batata palha. E ele é pesadinho, assim. Tipo, eu achei a apresentação dele bem boa, na real. Agora vamos pro ibério vegano. Nossa. O molhinho barbecue, ó. Sensacional. Ó. Ainda não chegou na salsicha. Vou morder a salsicha agora. Comer, comer, comer. É o melhor para poder crescer. Não sei, cara. Continuo na mesma... Na mesma opinião. Tinha, inclusive, uma avaliação sobre isso. Que o gosto é estranho. Nos três... Os três, na real, eu senti bem seco. Eu acho que cachorro quente... Mas isso é uma coisa que é o que eu comentei. No sul, a gente bota muito molho. Aí bota batata palha, ervilha, milho. Várias coisas. Então, eu sempre comi cachorro quente super molhado, assim. E eu tô achando esses muito secos. Por mais que tenha purê, por mais que tenha molho, por mais que tenha coisa... Ele é seco, olha. Ele não é... Ele não é molhado. E olha a... A linguiça. Ela é seca, ó. Dá pra ver que ela é seca. Não sei. Realmente, mais uma vez, eu tenho que concordar com as avaliações. Não é horrível, óbvio que não. Até porque a avaliação 3.3 não é a UO. Não é o fim. Mas eu realmente concordo com tudo que foi falado lá. Com relação à entrega, a gente viu. O cara ficou esperando uma hora, quase. Pra fazer três cachorro quente, né? E realmente, assim... O que eu mais gostei ainda foi o de bacon. Só que ele é muito seco. Bom, o outro eu não gostei mesmo. E esse aqui, tipo, eu comeria ele de boa. Mas eu achei ele seco também. E com um gosto estranho, que eu não sei dizer o que que é. E não é a salsicha, porque é fora da salsicha. A salsicha é gostosa. Ela é seca. Mas ela é gostosa. Olha isso. Mas ela é bem seca. Mais uma vez, as avaliações estavam corretas. Terminamos mais um vídeo por aqui. Com todo mundo correto. E eu suja. Pra variar. Então, se você gostou, deixa o seu like. Se ficou até o final, comenta batata palha. Eu vou deixar coração em todo mundo que deixar batata palha escrito. Beijo. Amo muito vocês.